E você, tá procurando um carro zero quilômetro pra comprar? É um Fiat, olha, tem umas chances que a gente tem que aproveitar, viu? É uma em mil, por exemplo, aqui na Projeto 4 eles tão fazendo esses upbrakes, sabe por quê? Todos os Fiat, linha Fiat zero quilômetro, você vai encontrar aqui a pronta entrega. Agora, tem uma promoção especialíssima que é nesse Uno Mille aí, olha, tá chegando nele, Uno Mille EX, duas portas, com pintura metálica, já frete incluso, retrovisor direito e esquerdo, tá? Ele já vai com retrovisor direito e esquerdo. Qual a promoção que eu ia te falar? Ó, preço dele à vista, R$ 11.299, é isso mesmo, tá com preço legal. Agora, se você quiser pagar facilitado, olha só, aproveita, zero de entrada, zero, a entrada você vai pagar em março, que já é uma parcela, tá? 36 parcelas fixas de R$ 477, é isso mesmo, só em março a primeira de R$ 477, é pra aproveitar, é os upbrakes da semana mesmo, assim. Essa promoção é aquela imperdível, tá? Traz os seus hábitos também que tem troca com troco, inclusive, se você quiser aí já dar uma aproveitada e olhar os carros também seminovos, tem um estoque enorme, todos revisados e com garantia pra você. Aqui na Rua dos Pinheiros, número 1021, é aproveitar, hein, gente? Tem que vir amanhã, é rapidinho, assiste, não acaba o Uno Mille e você fica sem o seu, hein? Número 1021, aqui na Rua dos Pinheiros, o telefone é 3615888, Projeto 4, não.